Eu tô me sentindo meio maga da Rafa. Filho, cadê meu filho? Moço, cachaça. Vem lá, vem lá. É meu. Para de mijar em mim. Aê, aê. Meu Deus. Que isso? Desculpa. Qual foi, qual foi? Vim. Vim, juvenil do. Você tá brincando que eu buguei de novo. Ele caiu pra cima. Os nenês têm que se matar e os papais têm que se impedir do nenê se matar. É um jogo sobre vida e morte. É jogo sobre família, mano. É jogo sobre família, tá ligado? É um jogo sobre espiritualidade. Uou, achei um bebê. Aê, aê. Unhé, unhé. Unhé. Aê, peraí. Oi, irmão Obino, irmão Obino. Eu tenho irmão Obino. Oi, oi, oi. Tem uma caveira, velho. Tem uma caveira. Tem uma caveira. Tem um bebê caveira. O que que tão jogando de nós? Quem que é esse pai aqui? Tá p***. Tão batendo no nenê, não é objetivo esse não. Aê. Aê, caralho. O pai tá tentando matar criança. Como é que funciona o fogão? Aê, o fogão tá funcionando, vem. O shift corre. Aê, pai, entrei no fogão. Pai, olha eu. Eu sei pegar fogo, pai. Gente, encontrei pilha. Come pilha. Pilha, pilha alcalina. Festa do fogão. Festa do fogão. Ai, pilha alcalina, pilha alcalina. Ai, eu não entendi nada. Os caras torram. Não, eu virei um afrodescendente. Aê, time bebê, p***. E aí, cadê meu filho? Que que é isso aqui? Vamo lá, vamo lá, caralho. Vamo lá, caralho. Cadê meu filho? Peguei. Ai. Caralho, o cara... Tá p***. Abra a porta. O que que você fez? Você fez eu cair. Abra a porta, meu Deus. Para de escorregar no chão. Jeremy. Vem aqui, Jeremy. Pega o Jeremy. Peguei a mobília inteira. Pega o Jeremy. Patrícia, para de... Calma. Patrícia, pega o Jeremy. Eu tô me sentindo meio magro, Rafael. O que que tá acontecendo? Você não tá me alimentando? Patrícia, eu vou te dar suco, Patrícia. Cadê os outros filhos? Cadê os outros filhos? Cadê os outros filhos? Cadê os outros filhos? Pega o leitinho. Patrícia. Ele fugou pra mim. Rafael, f*** ele, p***. Vamo lá, f***. Rapaz, 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 rapaz. Que era por mim, pai? Patrícia, não tô me sentindo muito bem, Patrícia. Eu tô verde. Ela tá entrando no fogão, Patrícia, filho da puta. Vem aqui, come comida. Fecha o espeguinho. Deixa eu pegar a maçã. Desliga o fogão. O cara ligou o fogão errado, ele é burro. Patrícia, a filha da puta. Patrícia, o nosso filho tá verde. Rafael, o nosso filho morreu. Rafael. Rafael, o nosso filho morreu. Filho. Papá. Filho, deixa eu te perguntar uma cosita. Papá, pera que eu não sou eu, tu filho, tu hijo. Pera que eu não sou eu, tu hijo. Não. Filho, cadê meu filho? Nossa, cachaça. Filha, filha. Amendo cachaça. É meu. É meu esse filho. Nossa, ai. Nossa, você tá vomitando. Nossa. Que isso? Filho. Filho. Você tá maluco? Come isso. Para de vomitar. Papá. Espere papai. Papá, pera que estou aí na consigna. Coma a banana, pai. Agora a banana do pai. Não. Eu não quero. Eu quero ovo. Não, pai. Pai, tem que lavar a roupa, pai. Tem que lavar a roupa. Cadê a roupa? Pai. Não, tira a criança. Essa criança é burra. Essa criança é burra. Não. Boa. Não, pai. Ai, derrubei meu sabão. Filho. Pera aí. Não, pai. Putaria. Ai, deu uma martinha de tudo aqui. Ai. É por isso que eu quero me matar o resto da vida. Vambora. Pai, rato é gostoso, pai. Filho. Oi. Meu Deus, ele tá no funeral dele mesmo. Cadê a criança? Que filho? Entrou na caixa. Sai daí. Não. Larga o martelo. Larga o martelo. Ai. Ai, ele me matou. Ai, ai. Eu morri. Ai, eu morri. Não. Para de mijar em mim. Gente, 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 gente. Oi. Toma aqui, ó. O que você tá fazendo com o martelo? Pai. Me dá aqui. O que tem aqui, pai? Espera aí, espera aí. Um rato. Para de entrar aí. Para de entrar aí. Comeu rato. Me dá rato, pai. Me dá rato. Sai daí. Comeu rato. Entra no carro, filho. Entra no carro, filho. Vamos fugir, filho, desses brancos. Sai daí. Vamos fugir, pai. Vamos fugir. Essa família de branco não é a minha, não. Entra, entra, filho. Espera. Você tá me atropelando, filho. Corre. Não. Vamos lá, pai. Não. Meu Deus. Que isso? Desculpa. É meu filho, porra. Eu não sou seu filho. Vem, filho. Valeu. Vamos embora, pai. Vamos embora, filho. Ai, o pai morreu. Meu Deus. Olha o pai tendo trigo. Isso, Cristiano. Me puxaram, me estugaram, pai. Eu não sou vegano, não, filho da... Já me tocou, então. Não, pai. Vem aqui. Valeu. Não. Eu tô foda. Eu tô foda. Eu tô foda. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço do seu filho, Tony, da lua. A criança foi embora. Valeu. Um dia eu volto. Ai. Vou pensar. Eu vou atrás dele, quero ele. Vem. Meu Deus. Sobe aqui, primo. Gente. Gente, como é que eu desço? Eu tô te vendo, filho. Eu tô... Ai, eu tô caindo. Para, desgraça. Sobe aqui, primo. Eu queria brincar no mapa, gente. Eu tô com ansiedade. Sobe no carro, primo. Deve ser segura. Pai, eu tô com depressão tipo 2, pai. Me ajuda. Pai, você tá muito alto, filho. Pai. Qual foi, qual foi? Vem. Vem, juvenilto. Uma cachaça? Ai, tomei, eu acho. Cadê, cadê, cadê? Meu Deus, pai. Gente, gente. Bom, bem-vindos a Eliandros Alcoólatras Anônimos. Meu nome é... Eu não sou alcoólatra. Filho da puta! Mas você é anônimo. Eu já tô bêbado. Galera, vai ter reunião mais tarde. Ai, tem um pai tocando aqui, do meu lado. Ele é aquele meu rookie. É um rookie. É isso que eu ganho por sua artista. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Eu já sei como a gente pode resolver quem é o melhor pai da melhor forma. Disputa de flexão. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete. Para com o narguilho. Para com o narguilho, Tonho. Relaxa que eu vou lavar que não sai esse cara. Ai, eu caí. Ai, gente. Tô aludado. Uh. Gente. Gente, me salva. Eu tô no lustre. Eu tô no lustre. Eu tô no lustre. Eu tô no lustre. Gente. Gente. Você tá brincando que eu buguei de novo. Ele caiu pra cima. Aê, reunião de alcoolismo. Tô bebendo já. Aê, cadê? Eu comi sabão. Delicioso sabão. O que você comeu sabão, porra? Tome. Olha a bala. Acho que tem a chupeta. Galera, eu achei alquim gel. Alguém quer beber comigo? Que é bom, hein? Aqui, ó, alquim gel. Pera aí, eu tô passando meio mal. Vou comer aqui uma fruta. Tá que pariu, comer uma fruteira ao invés da fruta. Ai, para de me limpar, ô, filha da puta. Sai! Fica assim, fica assim. Vamos lá que vêm as câmeras. Câmeras da casa. Step, brother. What are you doing, Step, bro? Tá porra. Ó, fogo. Ai, ai, what are you doing, Step, bro? Ai, ai, alguém vem aqui, gente, gente. Vem aqui na, na, na. Cadê, cadê? Na, 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 na. Garagem. Na, na, na. Na, 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 na. Galera, eu comi um copo. Alguém joga gasolina aí no chão? Como é que joga gasolina no chão? Olha o que você vai fazer. Ai! Não era isso, não. Olha lá. Aê! Viva! Não! Viva a revolução! 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 What are you doing, Step, bro? Meu Deus! Meu Deus, isso é muito inflamável. Cadê o extintor? Meu Deus! Ai! Que put**a! Vou morrer! Vou morrer de fogo! Não! Vou morrer de cirrose! Aê, rapaziada, eu customizei toda a sala de estar, hein? Tô quente! Nossa, quero ver, quero ver. Tô quente! Vou até fazer a grama aqui. Você tá pegando fogo? Nossa, eu tô muito rápido, porque eu tô quente. Gostado, é reforma, galera. Cadê? Caralho! Que maravilha! Vou até beber cloro depois dessa. Não! Opa! Acertei o cara de terraça. Você tá vendo? Espirou aqui todas as paredes. Ai, eu comi! Galera, eu comi o DVD Play. Ó, maconha! Maconha! Ó, maconha! Ah, tô cego dos olhos! Olha, maconha! Ó, maconha! Eu corro! Ai! Eita porra, maconha! Nossa, galera, muito maconha. Salão do pênis e da maconha. Toma! Ai, mãe, maconha aqui, ó! Putaria escorregando a maconha. Maconha, maconha! Aê, eu também tenho! Agora é maconha pra caralho! Aê, eu comi a chave! Ué! Galera, você tava com uma maconha, eu comi a chave sem querer. Eu salvo vocês com a minha maconha. Nada tá explodido, assim eu tenho um extintor. Tem uma chave aqui, não sei o que que é, Gui. Galera, vocês já tomaram essa bebida azul aqui que tava ali na máquina de lavar roupa? Ai! Caralho! Cadê a chave? Pera aí, rapaziada. Aê, vambora! É a gangue da Shopee! Não funciona o carro, vai! Ele tá explodido. Não tem chave! Eu comi! Ah, não! Eu quero comer a chave! Galera, vou comer uma banana? Não! Ganhamos! Aê! Obrigado a todos que participaram da reunião de pais responsáveis. Eu gostei da reunião desse ano.